Fala, família! Beleza? Sinistro aqui com vocês com mais um game, mais um vídeo. Estamos aí com o Alaskan Road Truckers. Joguinho de caminhão aí, bem legal. Joguei a demo, a seção desse bado, há um bom tempo atrás. Gostei do que eu vi, e agora... A produtora mandou a chave do jogo completo aí. O jogo lançou, se não me engano, ontem. Estou gravando no dia 18. Então, o jogo foi lançado ontem, mandaram a chave hoje pra mim. Vamos lá, vamos testar. Vamos ver como é que tá. New game. Partiu, vamos escolher um indivíduo aqui. Esse aqui tem cara de bandido. Tem um que tá apagadinho aqui, hein? Vamos pegar esse aqui, cara de bandido. Good morning, truckers of Alaska. Vamos lá, bem-vindos ao Alaska. Você está prestes a começar sua carreira com um caminhoneiro rodoviário no Alasca. Seu trabalho principal é entregar várias cargas em muitas partes do Alasca. Durante as viagens, você precisa cuidar do caminhão e de seus componentes, mas também de si mesmo. Sua saúde, energia e alimentação. Ao concluir as entregas, você ganhará dinheiro e experiência necessária para desenvolver a sua habilidade de sua sede. Como pequenos desenvolvedores independentes, sempre sonhamos em criar esse jogo. Esperamos que você nos ajude a desenvolvê-lo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Beleza, vários caminhões a serem desbloqueados, carreira ou aguarda, desenvolva sua habilidade, enorme mapa sandbox do mar para o mar, baseado na parte central do Alasca. Expansão da base, desenhos de diferentes reboques, muito mecanismo de sobrevivência e vida, muitos trabalhos gerados aleatoriamente, um mundo dinâmico com um diferente tipo de clima. Quatro estações e ciclo de noite de 24 horas. Os projetos bem ansiosos, bem bacana. Tomara que vá para frente. E vamos lá, começou. Eita. O da hora é isso aqui, você pode sair do caminhão, andar, você tem pernas. Bem louco. Aceitar o pedido, vamos começar. Fale com o gerente de trabalho se precisar. Confira o controle do seu menu de configuração, beleza. Do lado esquerdo, a gente tem ali o horário, 5 e 6, a temperatura 45 graus Fahrenheit. Dá para colocar... Olha o mapa do game. É razoável, pequeno, mas... É, não é tão pequeno assim, mas é razoável. Configurações, será que dá para colocar em Celsius? Celsius. Jogabilidade. O jogo está com legenda em português, já é uma ótima coisa. Unidade de temperatura. Celsius. Celsius. 7.5 graus Celsius. Temperatura seca. Tem inverno, primavera, verão. A gente está na primavera indo para o verão, beleza. Lá de esquerda embaixo a gente tem o minimapa. A direção de uma bússola, bacana. Aí tem um coraçãozinho verde, provavelmente HP. Fome e energia. Show. Vamos falar com a mulher aqui. Equipamento de refinaria. Equipamento de refinaria. PH, blá, blá, blá. Tempo para a tarefa expirar. 21 horas. Calça seria padrão. Distância 250 milhas. Tem que colocar em quilômetros, né? Se tiver também. Tinha que ter visto isso. Renda, blá, 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 blá. Dá para mudar aqui? Não. Estacionamento de frente. Vai dar para escolher como você quer colocar, estacionar o caminhão no final. Tá, como que eu aceito? Clicar e segurar, beleza. Primeiro, trave a carroceria para engatá-la corretamente. Deixa eu ver se tem quilômetros ao invés de milha. Parece que não. É, parece que não. Seria uma bosta para colocar isso aí, mas tá bom. Não vai mudar muita coisa. Trave a carroceria para engatá-la corretamente. Como que eu faço? Só apertar o E. Simples. Pegue os cabos pelas pontas e prenda-os no soquete um de cada vez. Cara, que doido. Vermelho no vermelho, verde no verde. Todos os cabos estão conectados. Como que eu faço para sair? Gira a manivela até levantar totalmente os suportes. Tá, como que eu saio daqui? F, F. Não, para o outro lado. Para o outro lado não, é para cá. Tá, A gira para cá sentido anti-horário e D sentido horário. Que da hora. F, sai. Entrei no caminhão. Que da hora, velho. O ETS com visão fora do caminhão. Puta, tudo que eu sempre quis. Vamos dar uma partida no caminhão. Soltar o freio de mão. Partiu. Uhul. Abre o portão aí, maluco. E vamos embora. Mudar a perspectiva da câmera com o C. Cara, que da hora, velho. E vamos embora. Os comandos bem básicos, bem simples. Bem de boa. O mouse, você tem a visão liberada, né? WSD acelera e freia e vira. Cara, que da hora. Graficamente falando, parece que não mudou muita coisa do... Do Early Access, né? Da demo. Mas é que eu não lembro muito bem. Mas tá muito bacana, tá muito bonito. Não tô vendo árvore spawnar do nada, renderizar fora de hora. Tá muito bom. Nível de combustível tá baixo. Reabasteça no posto combustível mais próximo ou chame a assistência rodoviária pelo rádio CB. Vou ultrapassar o carrinho aqui. Ihá! Eu tenho o minimapa do lado esquerdo e tenho um GPS no painel ali também. Freia não! Freia não, cara! Vai! Há um pouso de gasolina nas proximidades. Talvez você deva considerar reabastecer seu caminhão. Vamos reabastecer. Posso parar em qualquer canto? Se eu parar aqui dá certo? E aí? Tá freio de mão. Sai do caminhão. Deixa ligado? Não sei. Vamos deixar ligado. Pressione e mantenha pressionar os botões do distribuidor de combustível para ajustar a quantidade de combustível. Enche o tanto quanto você precisa ou pode pagar. O problema é quanto que eu sei que eu posso ali. Quanto dinheiro eu tenho? Também não estou vendo. Não estou vendo. Sei lá. 42 conto. Já foi? Já foi? 41,47 por 9 galões. 42,47 por 9 galões. 42,47 por 9 galões. 42,47 por 9 galões. Tá eu posso comprar coisas ali. Só isso? O TAB abre todos. as paradinhas ali. Vambora. Eu acho que eu paguei. Se não... Furto de combustível. Limite de 55 milhas, eu acho. Cara, eu não sei se eu piloto dentro da cabine ou fora. Eu tô tão acostumado com o ETS. Com pilotar dentro da cabine. Sobe, trucão. Eita. O lado direito ali agora tem a descrição do... Da entrega, né? Transporte equipamentos de refinaria. E eu tenho a hora ali, o tempo que eu tenho de entregar. Três horas e quarenta. E... Também a condição da carga. Acho que se você bater... Alguma coisa do tipo... Ele vai caindo ali. Você provavelmente ganha menos no final da entrega. Eu vou acessar que foi por causa do... Eu vou acessar. Eu vou acessar. E eu vou acessar. E eu vou acessar. Já vamos... Eu acessar. Eu acessar... Eu acessar... Eu vou acessar. Caminhoneiro, vida louca 25 milhas por hora Tem que reduzir na ponte Vocês tem multa? Tá dando uma lagadinha, mais ou menos Não sei se é o mapa que tá renderizando Pô, porque aqui na hora tá aparecendo um monte de carro Nossa senhora, segura Virar à direita Mano do céu, agora começou a dar umas Largada, mais ou menos Se o QG está próximo, quando tiver um momento Você pode dirigir até a área para desbloqueá-lo Tem que fazer essa entrega primeiro, não, mano? Nossa, salagada que deu Tem mapa? Tem mapa Eu tenho que entregar o bagulho aqui Ah, estamos chegando Caraca, parece um Del Rey, velho Esse carro da frente E aí E aí Nossa, bate no meu... Ih, rapaz. Bate no meu trucão não, hein. Ai. Desculpa aí, parceiro. Pô, a gente demorou pra voltar. Ih, foi pra 99% minha carga. Só que eu vou dar uma encostadinha de leve. Encostadinha de leve, só... Pra acordar o cara, só. Entrar aqui. Estaciona na área destacada e desengate a carroceria. É aqui ou é lá? Olha que da hora, aparecem as estrelinhas ali. Precisão de estacionamento, 5 estrelas. E se eu parar ali? Vamos ter que baixar aqui o suporte. Cara, esse esquema de baixar o suporte é muito da hora. Basicamente, tudo que o ETS não tem, esse aqui tem. Não querendo comparar, né, um com o outro, mas já comparando. Já tem que conectar aqui de qualquer jeito. Beleza, todos os cabos desconectados. Vamos destravar. E agora? Receber o pagamento com o gerente. Não gaste tudo de uma vez. Reputação 4 estrelas e meia. Deve ser porque eu dei essa última batidinha aí. Precisão de estacionamento, 5 estrelas. Ganhamos 4.108 doleta. 250 por bônus de estacionamento. Penalidade da carga, 413 por 1%. Ganhei 3.900 de grana. Você concluiu o pedido. Você tá pronto pra continuar a aventura por conta própria. Quando estiver pronto pra sua avaliação de trabalho, abra a guia de Jobs e verifique o trabalho disponível em sua área. Você deve ter a reputação e a licença necessária. Além de viajar, faça um estoque de alimentos e ferramentas. Se estiver cansado, durma no caminhão ou dirija até um motel. Controle o nível de combustível e preste atenção ao status do caminhão. Com o dinheiro ganho, você pode comprar caminhões e personalizá-los. Você pode investir em sua base para economizar nas visitas às oficinas. Invista também em você mesmo, gastando os pontos que ganhar na guia driver. Parabéns, você concluiu a tarefa. Agora você está pronto para reivindicar seu QG e iniciar seu próprio negócio de transporte rodoviário no Alasca. Vamos definir a rota pro QG. Beleza, o nosso QG é ali. Vamos lá, um bisu nele. Quanto de combustível o caminhão tem, né? Quanto que ele suporta para poder encher. Porque eu coloquei um pouco de gasolina sem saber ali e não encheu quase nada. O marcador de gasolina ali no canto da tela está... Não está nem na metade. Optimus Prime. Stop. Tem que parar aqui. Se eu vir da louca, eu não paro não. O volante do caminhão demora para voltar. No ETS ele demora um pouco menos. Ele volta mais rápido. Mas às vezes pode ser o tipo do caminhão também, né? O modelo. Vai saber. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita. Quando chove você pode ligar os limpadores de para-brisa para melhorar a visibilidade. Tá bom. Precisa ver as configurações dos controles e tudo, né? E olha, pior que tá chovendo já. O caminhão é muito pesado. Pra quem tá acostumado com ETS... Tá ficando com fome. Pegue algo no inventário ou compre comida em uma loja. Onde que eu paro aqui, meu caminhão? Opa, bem-vindo a sua base. Olha esse... Essa esquinha aqui é da hora, hein? Do pé grande. A base é crucial para o desenvolvimento dos seus negócios. Com o tempo você poderá expandi-la. Seu escritório está localizado no prédio principal. Use seu computador para construir e melhorar novas instalações. Você também pode usá-lo para comprar novas vagas de estacionamento e veículos. Investir em oficinas permitirá que você conserte e personalize seus caminhões. Você também pode usar a oficina na cidade, mas elas são mais caras. Estaciona em qualquer lugar. Estacionar aqui, né? Na vaga. Somos civilizados. Caraca, que chiqueiro. Sale. Compre um, ganhe um grátis. Container. Kit de sobrevivência. Lanterna, corrente para pneu, raspador, jaqueta, puffer. Casaco preenchido com penugem e outros materiais isolantes que fornecem calor nos dias mais frios. Ah, esse aqui é legal. Analgésico, aliviador. Era oito graus. Mas tem uma barrinha de chocolate. Olha, deu uma cozinha. Deixaram cozinha em alguma coisa. Que perigo isso, hein? Como que eu abro o inventário? Ih, ih. Segure para comer. Come um chocolatinho. Só para dar aquela forrada no estômago. Fogãozão a lenha. Fogão não, é um aquecedor, né? A lenha. Está no prédio principal. Use o computador para acessar o painel de gerenciamento da sede. Vamos ver. Mouse e bolinha. Banco do Alaska. 10.500. 10.500. O que é? Pegar um empréstimo. Vamos apertar. Botão errado. É pagamento. Não tem nada de empréstimo. Então. Só isso que serve o banco. Saldo da conta. 13.863 conto. Se o saldo da sua conta for superior a 2.000. Você poderia pegar um empréstimo para qualquer despesa. O empréstimo é pago automaticamente. Deduzindo 20% do seu pagamento pelo trabalho concluído. Você também pode pagar o empréstimo por meio do computador na sede. Você só pode ter um empréstimo ativo. Então, na vez que você faz um serviço, ele deduz 20% do pagamento do trabalho para pagar o empréstimo. No ETS já tinha data específica. Se não me engano, é toda semana. Se o saldo da sua conta for negativo, o sistema de crédito será ativado. Significa que todas as despesas serão 10% mais caras até que seu saldo volte a ficar positivo. Com o saldo negativo, você só poderá pagar por coisas essenciais. Como conserto e alimentação, aprimoramento da sede ou personalização do caminhão, não estarão disponíveis. Tá. Vendedor de caminhão. Esse é o caminhão que eu estou, né? Você não tem a habilidade necessária. Olha isso! Tá, só tem um caminhão, obviamente. Começo do jogo. Gerenciamento da sede. Oficina, oficina de personalização, estacionamento e borracharia. Construir por 10 mil. Cara, eu estou com 13 mil. Se eu construir por 10 mil, eu posso me afundar. Aqui você pode personalizar o caminhão pagando menos. Baga de orçamento, edifica os seus caminhões. Tá, a pergunta é... Eu posso ter funcionários? Não adianta nada eu comprar outros caminhões e eles ficarem parados ali. Trabalhos. Eu posso escolher a distância, dificuldade e reputação. Qual que é a minha reputação? Teria que saber a minha reputação para poder pegar, né? Teria que vir aqui para pegar o trampo, será? Provavelmente. Reputação nível 2. Tá. Trabalho. Caminhoneiro. Aqui. Reputação 2,5. Reputação geral é a média das avaliações e as suas tarefas recentes. Reputação alta concede acesso através dos mais desafiadores. Tem uma... Três árvores de habilidade, né? Personalidade, transporte mecânico. Tipo de caminho que eu estou usando. Configuração, guia. Uma... Uma telinha para ajudar no game. Interessante. Eu posso também, eu acho que chegar nesse cara, que eu estava aqui, e ver se ele tem um trampo para mim. Ao invés de eu ficar caçando trampo para tudo quanto é canto. Eu fazia esse esquema no ETS, na verdade. Eu ia entregar alguma coisa, né? Um serviço. E no próprio lugar que eu entregava, eu já pegava outro, né? Para não ficar andando caminhão para lá e para cá. Dá para me marcar o... Ah, a reputação necessária. Provavelmente, então, ele não vai ter um serviço para mim. Tem um mercadinho aqui, ó. Autopeças. Magic Bus. O que é isso aqui? Ponto de interesse. Tá. Eu, basicamente, teria que vir aqui para poder pegar o serviço. Paga 6 mil resíduos, lixo e reciclagem. Paga 4 mil. Paga 5 mil. Eu acho que é isso. Paga 6 mil. E dá XP. 100 XP. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Para mim tirar essa prova, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Vou dar uma olhada nesse cara aqui. Se é isso mesmo. E depois eu vou pegar um serviço que esteja listado aqui, né? Negócio de trabalho. Vamos ver se é isso mesmo. Só para a gente tirar a dúvida se é assim que funciona. Eu vou pegar um informativo. Beleza, chegamos aqui, vamos conversar com o gerente, sua reputação é muito baixa, mas você não pode receber tarefa neste logistic location, beleza, então realmente não dá para pegar direto com o cara o serviço. Agora a gente vai fazer o seguinte, pedidos disponíveis, e vamos pegar um aqui. Caraca, é longe mesmo, hein? A gente pega aqui e leva para cá, é um rolezinho. Aqui curto não tem, olha aqui tem bastante, hein? Médio tem. Tá, esse, nossa, esse aqui de 6 mil é médio? Essa aqui é melhor, vou pagar menos, mas é um lugarzinho, um lugarzinho mais perto. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, chegamos aqui, mas eu não sei exatamente aonde que é, acho que era aqui. Tem muita entrada? Ah, é ali. Tive um pequeno acidente ali. Nada para se preocupar. O caminhão é muito pesado. Vamos pegar o trabalho com o gerente. Rolos de cabo. Rolos de cabo. Bom que está no esquema já. Nossa, com essa chuva não dá para ver nada. Nossa, não dá para ver nada. Caraca. Opa. Opa. Ah, ainda aparece a bolinha amarela ali embaixo, olha. Quando tiver... Quando tiver... Ah, que da hora. Facilita. Mas por que saiu desse lado aí, colega? Boa. 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 simulator certo espero que tenham gostado finalizando o vídeo pura aqui um joguinho bem legal bem interessante acho que vou fazer um segundo vídeo pra gente fazer essa entrega tá definir rota padrão até 99 por sempre que eu não consegui ver a minha a carga de uma reladinha mas o negócio é interessante beleza tem um pouco de gasolina aqui talvez eu pare nele quem sabe certo então é isso vou ficando por aqui espero que tenham gostado esquece de deixar aquele like para dar uma força deixa nos comentários que vocês acharam do game até agora vou trazer um segundo vídeo mais pra frente aí pra mostrar como é que é outras funções e é isso grande abraço até o próximo vídeo e tchau E aí